98% dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados ao HPV. O vírus também pode causar outros tipos de câncer. Para discutir formas de combater o HPV, especialistas de todo o país estão reunidos em uma conferência na capital do estado. As vacinas contra o HPV estão disponíveis na rede pública de saúde. O estado está acima da média nacional com 65% de cobertura entre meninas de 9 a 14 anos e com 50% entre meninos de 11 a 14 anos. Mesmo assim, a meta ainda não foi atingida, o que preocupa os especialistas. São vários tipos de câncer diferente. De vulva, de colo de útero, de pênis, de anos, de orofaringe. Hoje o câncer de colo de útero é o quarto tipo de câncer que mais mata as mulheres na região sul do país e é o câncer que mais mata na região norte. Então a gente tem que ter em mente que a vacina previne contra tipos de câncer. E nós procuramos tanto uma maneira de combater o câncer e temos à disposição na rede pública uma vacina que pode proteger contra vários tipos deles. É só até a unidade de saúde se vacinar. Alguns dados preocupam os especialistas. Todos os anos, mais de 600 milhões de mulheres e homens são infectados pelo HPV no mundo, o que causa o surgimento de 610 mil novos casos de câncer. O congresso continua até amanhã em Florianópolis. Além da prevenção e tratamento da doença, os especialistas discutem formas de ampliar a divulgação dessas informações. Para eles, acabar com os mitos e mentiras que circulam sobre o HPV é fundamental para combater o vírus. Há muita desinformação sobre a forma de prevenção. E a infecção HPV, como muitas pessoas também não entendem a evolução dessa infecção, acham que vai ter HPV para o resto da vida, é que o HPV tem cura. Basta você fazer um diagnóstico, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento que a eliminação dessa infecção vai acontecer. E quando o assunto são as DSTs, como o HPV, os profissionais da saúde alertam. O cuidado é para toda a população, porque as doenças não escolhem classe social, cor e nem idade. Não caí na armadilha que doença sexualmente transmissível é doença de pobre, de cor assim, de cor assado, se tem relação sexual de uma maneira ou de outra. É de quem tem atividade sexual.